Agora estou aqui ao lado do Sérgio Ribeiro, diretor regional do Senac RJ, recebendo essa homenagem da vereadora Erika Marra, o título de cidadão honorário de Teresópolis, um cidadão teresopolitano agora. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa homenagem e contasse um pouquinho também rapidamente da sua trajetória. Nasceu em que cidade, qual foi o momento que você conheceu Teresópolis e mais uma vez parabéns por esse reconhecimento. Muito obrigado, sou nascido no Rio de Janeiro, frequento Teresópolis há 62 anos, os melhores anos da minha infância e da minha juventude foram passados aqui. A generosidade da Erika me comove demais, porque na verdade eu já me sinto cidadão de Teresópolis há muito tempo, mas agora ela oficializou isso. Na Teresópolis a gente tem um amor especial por essa cidade, a gente frequenta desde sempre, conheci os pontos mais característicos dessa cidade, o Lousadia, o Califa, o Ângelo no alto. Então, essa cidade me traz recordações maravilhosas e poder fazer alguma coisa por essa cidade agora através do Senac, para mim é muito bacana, me dá muita satisfação atender essa população mais vulnerável, através da Fecomércio, do Presidente Queiroz. Nós podemos ajudar essa cidade que sempre nos recebeu tão bem, para mim é uma honra muito grande. Legal, para encerrar, a próxima pergunta minha era falar um pouquinho dessas unidades móveis e físicas do Senac, que vem fazendo a capacitação profissional, e Teresópolis recebe anualmente essas capacitações também, a importância de você poder oportunizar essas pessoas. A educação é um caminho, é o único caminho, a gente não consegue imaginar outro caminho que não seja a educação. E eu acho que o maior benefício que você pode dar essas pessoas é dar educação a elas, a gente trazer a qualificação profissional, abrir um mercado de trabalho para elas. Eu acho que isso aqui é fundamental e Teresópolis está num caminho correto, está investindo nisso, está investindo na qualificação, está investindo em tecnologia. Eu acompanho muito de perto com o Vinícius Soberg, com o Vinícius Claus. Mesmo de longe, acompanha também o trabalho da vereadora Érica Marra? Claro, ela está sempre conosco, nos visita lá na sede e eu também venho aqui constantemente. É uma querida, é uma pessoa que luta por essa cidade, é uma verdadeira embaixadora dessa cidade. Ela está sempre lá questionando, vem cá, estou precisando aqui da carreta de gastronomia, estou precisando da carreta de beleza, estou precisando da carreta de odontologia, da carreta de saúde da mulher. E a gente sempre que possível atende a ela, porque a gente entende que ela luta pela sociedade. Por proposição da excelentíssima vereadora Érica Marra, a Câmara Municipal de Teresópolis Outorga o título de Cidadão Teresopolitano ao Sr. Sérgio Arthur Ribeiro da Silva. Nascido na cidade do Rio de Janeiro e formado em Ciências Contábeis pela UFRJ, é diretor regional do SENAC Rio de Janeiro, além de empresário contábil desde 1982. Frequentador de Teresópolis há 62 anos, promove através das unidades móveis e físicas do SENAC, Capacitação Profissional, ofertando cursos que visam a empregabilidade, aumento da renda familiar e o desenvolvimento econômico e social do município. Sr. Sérgio Arthur Ribeiro da Silva, a partir de hoje, é cidadão teresopolitano. A Câmara Municipal de Teresópolis